O cara chegou pra mim e disse, rapaz, me diga uma coisa, como é o seu nome? O cara, né? Eu disse, rapaz, é Tiririca, filho do coronel Lachica, casca de pau e miolo de picolé. Ele disse, é sobrenome, eu digo, não, mas você tá achando ridículo, eu tenho uma irmã que o nome dela é Duculina, mas o apelido dela é Ducu. Então, papai só chama ela de Ducu, porque é o apelido menor. Mais fácil. Aí, eu lembro que papai foi num negócio de política e foi eu, Duculina, e papai, papai subiu no palanque e disse, vou fazer aqui, né? Soltar aqui o corpo. Ele disse, eu queria chamar a minha filha, a bichinha tá lá embaixo, eu e ela, chamar a minha filha, a Ducu, que é Duculina, Duculina, mas ele só chama de Ducu. Aí ele chamou, Ducu do papai, só pra cá. A bichinha subiu com os cabelos todos assanhadinhos, ele olhou assim, só pentear esses cabelos, Ducu. O apelido dela, né? Eu gosto. A bichinha com vergonha colocou o dedo na boca, ele disse, tira o dedo da boca e Ducu. A inocente colocou o dedo no olho, ó. Tira o dedo do olho e Ducu. O papadinho quer muito com ela. Ducu do papai. Boa, tira o dedo.